O jogo tem um novo formato. A competição se desenhou numa primeira fase. A gente sabe que os cinco primeiros jogos tinham uma característica e agora a gente tem encarado essa semifinal como uma primeira decisão. É um jogo muito particular, um jogo onde o adversário dificilmente vai se expor e a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar. Estudamos muito o Paraguai, conseguimos pontuar as principais virtudes e as brechas, as possíveis brechas que eles deixaram ao longo de toda essa primeira fase e entendemos que é a primeira decisão. Então, muita concentração, muito foco para que a gente mantenha o nosso desempenho e consiga fazer o nosso melhor jogo.